Tá lá no sul de Blumenau. Você quer estar amanhã, no meio-dia, de amanhã? É fácil, quer ver? Abre aqui pra mim, Karen. SCC10.com.br É só apertar no botão Fale Conosco. Pronto, clicou no botão, vai abrir essa janela. Você vai botar teu nome completo. Você vai colocar quais são as informações que você quer mandar pra cá. O e-mail, o telefone. Pronto, mandou. Tem a equipe do meio-dia esperando agora tua mensagem. Quem sabe amanhã você não esteja aqui cobrando a solução pro seu problema. É o SCC Comunidade. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto já. Segura aí.